E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo exatamente igual ao último vídeo do Black Ops 2 É uma gameplay que eu gostei bastante, novamente sem comentário, eu vou colocar uma música aí Então curtam ela, depois deem um like, por favor, se vocês acharam que eu joguei bem E é isso aí, fui! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí